Olá, boa tarde, meu nome é Anabela Souza e hoje vou-vos mostrar um apartamento T4 que tenho para venda na zona de Jogueiros. Então vamos começar aqui pela sala, é uma sala muito grande, a cozinha com móveis e está equipada com eletrodomésticos, virada aqui toda a nascente, com vista privilegiada sobre a Serra da Estrela, que neste momento não se está a ver, porque está nebulado, mas uma grande varanda, portanto aqui numa zona muito boa, com uma boa lavandaria, com um sítio para pôr as máquinas todas. O gatinho não está em cuido, ok, vamos ver aqui a casa de banho de serviço, as áreas são todas grandes, mostrar-vos aqui um bocadinho melhor a sala, portanto é uma sala muito grande, inclusivamente estes móveis foram feitos à medida e se depois houver interesse por parte de quem quiser comprar, poderão ficar alguns também, de acordo com o valor a combinar entre a parte vendedora e a parte compradora. Agora vamos entrar aqui na zona dos quartos e temos um quarto com closet, com janela, um quarto com varanda, as camas aqui são enormes e portanto elas cabem todas com varandas, tem estas varandinhas aqui da parte exterior. O apartamento é de 2013, portanto tem cerca de 9 anos, é equipado com ar condicionado, sistema inverte, aqui um outro quarto, também são muito grandes, roupeiro, tetos falsos, sancas para as cortinas. Esta é a casa de banho completa que dá apoio a três dos quartos, com toalheiros aquecidas, banheira, já com resguardo, móvel, coluna. E agora esta é a suíte, que também tem um closet, base de chuveiro das grandes, um closet, e a zona do quarto também bastante grande com varanda, portanto só um dos quartos é que não tem varanda. Este imóvel, como disse, está equipado com ar condicionado, com sistema de painel solar, tem uma garagem fechada para dois carros, tem dois elevadores e portanto é muito interessante pela sua localização. Qualquer coisa é só entrar em contato com a nossa agência imobiliária e nós vamos mostrar. Muito obrigada.